Minha mocidade, com você o tempo não para Se o tempo parasse Um segundo pra pensar Saberia que é hora Que é tempo de amar Alô, bateria! Alô, harmonia! Arrevelta a mocidade! É, chega a hora Se ele toca o som vai começar Há um turbilhão lá fora Querendo ouvir meu cantar Vem comigo bateria Tamo junto harmonia Evolução não é pressa É compromisso com o tempo é sentimento Vamos por cidade, a hora é essa É, chega a hora Se ele toca o som vai começar Há um turbilhão lá fora Querendo ouvir meu cantar Vem comigo bateria Passou, passou, é passado Tá no tempo anunciado Com a manhã pertença a Deus Vivo presente, o momento é agora Embora é hora de voltar pra fora Erros e acertos seus O que me cantar O que me encanta na vida É o dia de extravasar E cantar A mais querida É minha mocidade a destilar As aturas do tempo Esqueço a perda E vou pro tempo suplicando ao tempo Dá o tempo possuir pra vida Se o mais pela guia Regirando o carro e arte No espaço da guia Regulando o estandarte Se o tempo parasse Um segundo pra pensar Saberia que é hora Que é tempo de amar Vou plantar Vou plantar, vou colher Se o tempo assim permitir Lutar, contar e vencer Avante e sempre vou seguir É o tempo O tempo É tudo surdo mudo Imparcial lembra tudo E morojo nada desce Na verdade é o tempo É o tempo Dá origem a tudo E reconhece Vem vida Quem é? Passou a gente É, chega na hora Quando ele toca o show vai começar Há um tubo e não lá fora Querendo ouvir meu cantar Vem comigo bateria Tamo junto harmonia Evolução não é pressa É compromisso com o tempo É sentimento Vem comigo bateria Vem comigo bateria Vem comigo bateria Vamos considerar A hora é essa Nascido Nascido do caos do universo Tempo é vida Vem comigo bateria Vem comigo bateria Vem comigo bateria Embora é hora Vem comigo bateria 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 Um segundo pra pensar Sarei até a hora E eu tenho que amar Vou plantar, vou colher Se o tempo assim permitir Lutar com garra e vencer A morte sempre vou seguir O tempo é como o futuro Imparcial lembra tudo E moroso nada esquece Na verdade é o tempo Da origem a tudo E reconhece Em vida quem cresce É, chega da hora Virem e toca o som vai começar Há outro milhão lá fora Querendo ouvir eu cantar Vem comigo bateria Eu uso a uninha Evolução não é pressa É compromisso com o tempo É sentimento Como uma cidade agora é essa É, chega da hora Virem e toca o som vai começar Há um milhão lá fora Vem comigo bateria Vem comigo bateria Amo junto harmonia Evolução não é pressa É compromisso com o tempo É sentimento Vamos em verdade como é essa Falou padre Miguel Falou mocidade Obrigado.